Boa tarde rapaziada, tudo certo? Faz um tempinho que eu não boto a cara aqui nos stories Esses dias tem sido muito corrido Mas hoje eu apareci aqui pra dar o ar da graça E conversar um pouco com vocês Sobre coisas que ficam envolvendo o meu nome aí na internet Mas nada demais também Já não é a primeira vez que ficam postando indiretinha pra mim em música e tal Eu também compreendo isso total, mano Porque no momento Eu sou o cara que todo mundo tá falando E vocês precisam falar de mim pra poder ter atenção Vocês querem sempre mais atenção Não basta a que vocês têm Então vocês têm que me citar nas ideias Pra conseguir ter o engajamento do meu público também Fica tranquilo, mano Eu não achei nada demais Achei uma rima bem bosta pra mim Poesia acústica é uma parada tão antiga Eu só fico um pouco envergonhado De me associarem numa música Desse, sei lá, gênero musical Que é tão retrógrado e vergonhoso Cara, eu vou falar na maior calma Isso não vai me desestabilizar Eu já tô acostumado com essas pessoas na internet Que são carentes de atenção Não basta a atenção que elas têm E vou postar um print mostrando pra vocês Porque esse cara fala tanto como se eu fosse repugnante Como se eu fizesse coisa tão errada E há uns anos atrás ele assistia meu canal Eu vou postar um print aqui De um amigo dele me mandando mensagem Dizendo que ele indicou o canal pra ele assistir Inclusive me parabenizando Eu acho muito esquisito isso A gente só presta até o momento Em que a gente não começa a se sobressair Mais do que a pessoa Depois que a gente começa a se sobressair Não presta mais Porque vira uma ameaça Eu nem queria ter que divulgar esse print Até porque o Mano lá é pai de família Mano, nós não somos amigos Entendeu? Não tem nada a ver Só que eu não queria ter que envolver outra pessoa Mas infelizmente a única forma que eu tenho De provar esse ponto De que essas pessoas só querem atenção É com esse print Pra vocês verem isso Aí vai ter gente que vai falar Ah, mas isso foi antes Não, Mano, não foi antes não Porque eu já tinha um vídeo viral antes Que todo mundo ficava caindo em cima Tá ligado? Isso daí é simplesmente Porque eu ganhei destaque demais E comecei a ser uma ameaça E eu não vou ficar prolongando essas ideias não Porque hoje é sexta-feira Eu vou curtir meu final de semana Eu sugiro que você faça o mesmo Vão ter aqueles caras que vão chupar bola Nasceu pra isso Vai chupar bola Não tem problema Mas também tem os seres de luz Que me seguem E que conseguem ler essa situação com clareza Eu desejo um ótimo final de semana Pra todos vocês Eu vou manter meu conteúdo normal aqui Deixa falar Que a deles ia falar mesmo